Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça O abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram parte de mim O terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços do chão Minha alma vagava Na escuridão As garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a veriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o céu A alma ferida A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou O terrível espinho O terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços do chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte Nas garras da morte O Senhor me arrancou E mostrou uma verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou ação A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou ação A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Tenho uma palavra pra você Não desanimes Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando com som Pra sua alma Esxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar Mudar seu rumo Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma icide Vou Edição Comenda Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Você vai ter de volta o que você perdeu Vou me levantar, abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo pra entrar em minha casa Isso é tudo que preciso Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Pra ter sua presença Em minha vida Em minha casa Eta em minha casa Vem ser comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa te ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Isso é tudo que mais quero Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Estou desesperado Eta em minha casa Eta em minha casa Vem ser comigo Vem ser comigo Sua presença sempre foi meu prazer Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa te ir embora Se quiser pousar Minha casa Eta em minha casa Vem ser comigo Eu tenho alguém Sua presença Sua presença sempre foi meu prazer Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa te ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Eta em minha casa Vencer comigo Sua presença sempre foi Meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa é seu lugar É seu lugar Antes que o céu existisse Antes que houvesse o mundo Ele é o Deus Ele é o Deus Antes da eternidade Antes de qualquer verdade Ele é o Deus Ele é o Deus Antes da terra vazia Antes que houvesse dia Ele é Deus Ele é Deus Antes que o fogo queimasse Antes que o vento soprasse Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Antes que eu fosse gerado Dentro do vento materno Ele é Deus Ele é Deus Antes que eu o conhecesse Ele já me conhecia Ele é Deus Ele é Deus Antes que o homem pensasse Antes que alguém questionasse Ele é Deus Ele é Deus Antes das fantas teorias Antes das teses vazias Ele é Deus 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 Ele é Ele é Deus 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 Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno, Ele tão grande é Eu sou falho, Ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno, Ele tão grande é Eu sou falho, Ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu Mas Ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Música Música Sei que a vida não é fácil É difícil de adiar Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho Tensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde e você ganha Só se vale o que se tem Esse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que eu não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado Que a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me abandonar Ele não quer viver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Calma Tudo vai de voltar pro lugar Eu só te peço calma Sei que já chegou no seu limite Mas te digo calma Faz parte da vida da gente Esse cotidiano Quem sabe talvez pra você Não estava nos planos Calma A vida é um livro e a gente É quem tem a caneta Por isso eu te digo Cuidado, esfria a cabeça Porque o que se escreve hoje Reflete depois Depois não tem como voltar Calma Faz parte do processo Tenha calma Tá perto do sucesso Tenha calma Deus tem nas mãos A força e o poder A te fazer vencer Eu disse calma Não vai jogar a sua vida fora Pra tudo tem seu tempo Sua hora Você é quem escolhe o que vai ser Se é ganhar ou perder Calma A vida é um livro e a gente Quem tem a caneta Por isso eu te digo Cuidado, esfria a cabeça Porque o que se escreve hoje Reflete depois Depois não tem como voltar Calma Faz parte do processo Tenha calma Tá perto do sucesso Tenha calma Deus tem nas mãos Deus tem nas mãos A força e o poder Pra te fazer vencer Eu disse calma Não vai jogar a sua vida fora Pra tudo tem seu tempo Sua hora Você é quem escolhe o que vai ser Se é ganhar ou perder Se é ganhar ou perder Calma Faz parte do processo Tenha calma Tá perto do sucesso Tenha calma Deus tem nas mãos A força e o poder Te fazer vencer Eu disse calma Não vai jogar a sua vida fora Pra tudo tem seu tempo Sua hora Você é quem escolhe o que vai ser Se é ganhar ou perder Calma Cemitério aberto Túmulo vazio Onde está o corpo Nenhum olho vivo Estou preocupado Digo desesperado Onde ele está Só o anjo do céu Pode me responder Onde ele está Nem eu posso ver Ele levantou Só o lençol restou Aqui não está Eu vi o seu corpo Ele foi mutilado Como levantou Se ele foi sepultado Morto não anda Morto não ouve Morto não fala Se não acredita Ele ressuscitou Pois a pedra caiu E ele se levantou Se levantou Agora ele anda Agora ele ouve E é você quem se cala Não está mais aqui Está em todo lugar Convencendo o bandido Que é um erro Está curando o leproso Está falando com tudo Que acabou de curar Não está mais aqui Está em todo lugar Vai chorando as feridas Do aflito a chorar Levantando o caído Libertando o oprimido E ver o salvar Eu vi o seu corpo Ele foi mutilado Como levantou Se ele foi sepultado Morto não anda Morto não ouve Morto não fala Se não acredita Ele ressuscitou Pois a pedra caiu Ele se levantou Agora ele anda Agora ele ouve E é você quem se cala Não está mais aqui Está em todo lugar Convencendo o bandido Que é um erro O roubar Está curando o leproso Está falando com tudo Que acabou de curar Não está mais aqui Está em todo lugar Vai salando as feridas Vai salando as feridas Do aflito a chorar Levantando o caído Libertando o oprimido Que ele veio salvar Ele ressuscitou Ele ressuscitou E viva está Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou E viva está Davi chamou a Ziba E então lhe perguntou E então lhe perguntou Será que existe Alguém de Saúl Em que eu possa ajudar Lembrei-me da aliança Que a zona das prometi De ser fiel a sua casa Enquanto eu existir E Ziba lhe respondeu Olha rei Existe um homem É o senhor Mas rei Ele habita lá em Lodebar Terra de tristeza e dor Onde opera a maldade A miséria A miséria é uma realidade Terra sem sonho Lugar de pavor Davi pergunta a Ziba Fale mais me deste homem Por favor me diga logo o seu nome Se chama Mefibossete Mas porém não pode andar Rei Ele é aleijado de seus pés Mal consegue se arrastar Senhor Manda chamar esse homem Pra comigo se assentar Diga-me a Mefibossete Que é o rei Que o rei manda chamar O daquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer da mesa do rei Você vai se vestir como um rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a Lodebar você vai dar Todos vão saber quem é você O rei manda te chamar O rei manda te chamar Ele manda te chamar A dor de procurar e não achar Uma saída Uma saída É tão sofrido ver alguém Perder a vida O desespero toma conta Do coração A dor A dor De se clamar A petição não respondida De esperar e ver a vida destruída E concluir que não existe mais E concluir que não existe mais O que fazer A dor de procurar o rei manda te chamar Seu nome é Jesus Cristo A dor de procurar o rei manda te chamar A dor de procurar o rei manda te chamar Ele vai além da medicina A dor de procurar o rei manda te chamar Ele vai além da medicina A dor de procurar o rei manda te chamar Quando não se tem saída E quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Por trás desse homem de aço Tem um coração Que chora, sofre, passa, luta Igualzinho ao ser Por trás desse meu autoestima Existe uma pessoa Que necessita toda hora do amor de Deus Por trás desse olhar tão firme A lágrimas ocultas De alguém que até hoje lutou E somente perdeu A cara é de vencedor De festas e alegrias Mas dentro lá do seu oculto Na verdade é o luto Do que já morreu Por trás da multidão de amigos Existe solidão Por dentro de você Existe um Saulo que não quer morrer Por trás de você Por trás de toda tua história Por trás da multidão de Deus Por trás da multidão de Deus Dê a volta sete vezes Depois é só me adorar Não que te atrapalhe Eu derrubo as muralhas Pra você passar Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confia em Deus Você pode até dizer Que tu não pode Não consegue É verdade Tá certinho Quem faz tudo é Deus Ele te diz Essa peleja Não terês que pelejar E a multidão de Deus E a volta sete vezes Depois é só me adorar Não há o que te atrapalhe Eu derrubo as muralhas Pra você passar Eu derrubo as muralhas Pra você passar Não há o que temer Meu Deus é com você Não há o que te atrapalhe Eu derrubo as muralhas Pra você passar Vai passar Estás sentindo no estreito De tudo já pensou Pouco a pouco está perdendo a fé Desperta enquanto é hora O inimigo está tentando confundir Dizendo que Deus te abandonou na prova Mas o Senhor está cuidando dos detalhes Falta bem fogo pra você sair do vale Deus não te abandonou É mentira do inimigo Deus está contigo aí Deus nunca desistiu Pode teu pai e tua mãe te abandonar Deus jamais te deixará sozinho Estás sentindo no estreito De tudo já pensou De tudo já pensou Pouco a pouco está perdendo a fé Desperta enquanto é hora O inimigo está tentando confundir Dizendo que Deus te abandonou na prova Mas o Senhor está cuidando da prova Mas o Senhor está cuidando dos detalhes Faltava em fogo pra você sair do vale Deus não te abandonou Deus não te abandonou É mentira do inimigo Deus está contigo aí Deus nunca desistiu Pode teu pai e tua mãe te abandonar Deus jamais te deixará sozinho Deus jamais te deixará sozinho Deus não te abandonou É mentira do inimigo Deus está contigo aí Deus nunca desistiu Pode teu pai e tua mãe te abandonar Deus jamais te deixará sozinho Deus jamais te deixará sozinho Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiamos E confiamos E pedirmos adeus Ele ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Sei que a vida não é Só de momentos bons A tempos difícil A vida é mesmo A vida é mesmo Certo Vai dar tudo Certo Se a gente Colocar A nossa fé Em ação Vai dar tudo Certo Vai dar tudo Certo Vai dar tudo Certo Se a gente Colocar A nossa fé Em ação Vai dar tudo Certo Vai dar tudo Certo Vai dar tudo Certo Se a gente Colocar A nossa fé Em ação Vai dar tudo Certo Vai dar tudo Certo Vai dar tudo Vai dar tudo Certo Se a gente Colocar A nossa fé Em ação Vai dar tudo Vai dar tudo Certo Ao fechar os olhos No meu pensamento No meu pensamento Eu posso ver a cena O chicote Batendo Sem retorno Em pé E uma rude cruz Que era pra ser Só minha Ao lembrar Ao lembrar Ao lembrar Eu choro Que alguém Padeceu Tudo Em meu lugar Aço Aço Desprego Só por Me amar Ah, como sofreu Tanto naquele dia Sem eu Sem eu merecer Uma prova de amor Ele me veio mostrar Morrendo numa cruz Só para me salvar Mudando a minha vida Que era tão vazia Ah, não dá pra negar Que amor bonito Ele tem por mim Beijo eu sem merecer Me amar tanto assim E esse amor eu sei Não é de brincadeira Ai, ai, ai Amor Chegou e inundou Meu pobre coração Jesus Que é minha vida Tu és a nação Com esse amor Serei feliz A vida inteira Ao lembrar Eu choro Que alguém Padeceu Tudo Em meu lugar Aço Desprego Só por Me amar Ah, como sofreu Tanto naquele dia Sem eu Merecer Uma prova de amor Ele me veio mostrar Morrendo numa cruz Só para me salvar Mudando a minha vida Que era tão vazia Ah, não dá pra negar Que amor bonito Ele tem por mim Beijo eu sem merecer Me amar tanto assim E esse amor eu sei Não é de brincadeira Ai, ai, ai Amor Chegou e inundou Meu pobre coração Jesus Que é minha vida Pela exatação Com esse amor Serei feliz A vida inteira Ah, não dá pra negar Que amor bonito Ele tem por mim Beijo eu sem merecer Me amar tanto assim E esse amor eu sei Não é de brincadeira Beijo eu sem merecer Ai, ai, ai Amor Chegou e inundou Meu pobre coração Jesus Da minha vida Tu és a razão Com esse amor Serei feliz A vida inteira Ai, ai, ai Amor Chegou e inundou Meu pobre coração Jesus Da minha vida Tu és a razão Com esse amor Serei feliz A vida inteira Feliz A vida inteira Feliz A vida inteira De repente Eu ouvi alguém falando O mestre vai passando Por ali E então pensei Esta é a minha chance Vou gritar nesse instante Sei que Ele vai me ouvir E assim Comecei a gritar Seu nome Me disseram É melhor Você parar Tem tanta gente Importante Importante Ao lado Dele E você É só mais um Ele não Vai te escutar Você é alguém Perdido no oceano Da incerteza Preso pelas garras Da tristeza Vivendo no desejo E na vontade Você é pequeno Menor que um grão de areia Diante de Deus Você é o cego Parte meu Eu disse Tudo isso é verdade Sou pequeno Sou pequeno sim Reconheço que sou cheio de defeito Mas meu Deus é grande É santo É perfeito Se eu gritar mais alto Ele vai ouvir E gritei E chorei Quando alguém chegou E disse assim Enxugue as lágrimas Pois o Mestre Está vindo aí O Mestre Vem aí O Mestre Vem aí Vai tirar você da cova Acabar com essa prova Ele vem aí O Mestre Vem aí O Mestre Vem aí Vai tirar você do vento Acabar teu sofrimento Ele vem aí Você é alguém Perdido no oceano Da incerteza Preso pelas garras Da tristeza Vivendo no desejo E na vontade Você é pequeno Menor que um grão de areia Diante de Deus Você é um cego Parte meu Eu disse Tudo isso É verdade Sou pequeno sim Reconheço Que sou cheio De defeitos Mas meu Deus É grande É santo É perfeito Se eu gritar mais alto Ele vai ouvir E gritei E chorei Quando alguém chegou E disse assim Enxugue as lágrimas Pois o Mestre Está vindo aí O Mestre vem aí O Mestre vem aí Vai tirar você da cova Acabar com essa prova Ele vem aí O Mestre vem aí O Mestre vem aí O Mestre vem aí Vai tirar você do vento Acabar teu sofrimento Ele vem aí Me diz que você está pensando mesmo em ir embora Depois de tudo que eu fiz Pra você ficar bem Pra você ficar bem Você joga tudo isso fora Porque não quer te ver bem Me diz que vão te dar a paz que você tem comigo Será que foi em vão a cruz que carreguei por ti? Eu te amei Eu te amei Quando ninguém queria E agora Simplesmente Você não quer mais saber de mim Pode ir Mas eu não vou sair correndo Pra te impedir Pode ir Eu vou continuar do jeito que eu estou aqui Pode ir embora tudo bem Mas a minha paz você não tem Aqui Eu te dou consolo Eu te dou abrigo És amado filho Aqui Você tem a vida Você tem seguro Tem um Pai que cuida Aqui Você tem um sonho pra sonhar Você tem em quem acreditar Aqui Você tem perdão Tem uma promessa Tem uma herança Aqui Você tem vitória Tem o céu de glória Tem o que precisa Aqui Por que está querendo fugir de mim Me diz se vão te dar a paz que você tem comigo Será que foi em vão a cruz que carreguei por ti Eu te amei quando ninguém queria E agora simplesmente você não quer mais saber de mim Pode ir Mas eu não vou sair correndo pra te impedir Pode ir Eu vou continuar do jeito que eu estou aqui Pode ir embora tudo bem Mas a minha paz você não tem Aqui Aqui Eu te dou consolo Eu te dou abrigo És amado filho Aqui Você tem a vida Você tem seguro Tem um Pai que cuida Aqui Você tem um sonho pra sonhar Você tem em quem acreditar Aqui Você tem perdão Tem uma promessa Tem uma herança Aqui Você tem vitória Tem o céu de glória Tem o que precisa Aqui O que está querendo fugir De mim Me diz de quem é esta mala que eu vi Lá fora Não preciso de licença Mesmo na sua presença Eu agora vou falar Pois quem manda aqui sou eu Desde sempre eu sou Deus Vou por ordem no altar Minha igreja foi firmada Com meu sangue foi comprada Não é posse de ninguém Quem você pensa que é Consagrando quem quiser E quer mandar aqui também Distorcendo a verdade Quando exijo santidade Não é qualquer um que tem Abra bem os seus ouvidos Vou falar Quero obreiro convertido no altar Pois convencido não serve Água morna que não ferve Estou quase a vomitar Lembra bem Lembra bem de Laodiceia Tempo atrás Exemplo de que isso não se faz Realizo a minha obra Sem os arrastos nem sobra Tem que ser alguém capaz Eu contemplo Eu contemplo vossas brigas Suas guerras e intrigas Em muitas reuniões Me convidam para entrar Mas não encontro lugar Mesmo em vossas convenções O assunto principal É sempre o mesmo É igual Vou subir a qualquer preço Com dinheiro e influência Vou chegar a presidência E nesta igreja vou reinar Não respeita meu cito Meu amado e escolhido Que só sai quando eu mandar Nesta casa amando eu não vai mudar Tem a marca do meu sangue neste altar Isso não é seu negócio Minha igreja não tem sócio Ela é particular Particular É meu dia imitar a satanás Mas agora eu quero ordem Quero paz Veja bem os seus conselhos Se fizer faça direito Sou Jesus e vou voltar Veja bem os seus conselhos Se fizer faça direito Sou Jesus e vou voltar Sou Jesus e vou voltar Sou Jesus e vou voltar Espírito Santo Vem fazer morada Vem ser meu amigo, andar comigo até o fim Me levantar quando eu cair, se eu chorar me faz sorrir Me perdoar quando eu errar, vem pra nos revelar Espírito Santo, nada em mim tem mais valor Que a Tua presença e a essência do Senhor Podes mudar em mim, ó Deus, tudo que não provém de Ti Lava minha alma, restaura, transforma o meu caráter em Ti Vem pra sondar o meu coração, vem pra mudar a situação Vem pra levar até Deus, meu clamor, minha adoração Tu és o meu consolador, te derrotar, tu me fez, decepor Hoje me alegro, eu louvo, eu canto, te amo Espírito Santo Espírito Santo, nada em mim tem mais valor Tua presença e a essência do Senhor Podes mudar em mim, ó Deus, tudo que não provém de Ti Lava minha alma, restaura, transforma o meu caráter em Ti Vem pra sondar o meu coração, vem pra mudar a situação Vem pra levar até Deus, meu clamor, minha adoração Tu és o meu consolador, te derrotar, tu me fez, decepor Hoje me alegro, eu louvo, eu canto, te amo Espírito Santo Eu te amo, eu te amo, te amo Espírito Santo Te amo, eu te amo Espírito Santo Te amo, eu te amo, Espírito Santo Eu sei de tudo que se passa no teu coração Eu te conheço, sei a causa dessa solidão Conheço o teu ponto fraco, sei os seus defeitos Mesmo assim vou dar um jeito na situação Você diz eu não mereço, mesmo assim te amo Você diz eu sou tão fraco, eu te fortaleço Você diz eu não sou nada e nem tenho valor Mas foi por ti um dia que eu paguei um alto preço Você fala que o mundo inteiro te esqueceu Mas esquece que o seu grande amor sou eu Que dei a vida em sacrifício só por te amar Abri os braços lá na cruz, morri em seu lugar Te amei, te quis, meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei, a te ver na bonança O deserto eu enfrentei Te amei, te quis, meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei, a te ver na bonança Você diz eu não mereço, mesmo assim te amo Você diz eu sou tão fraco, eu te fortaleço Você diz eu não sou nada e nem tenho valor Mas foi por ti um dia que eu paguei um alto preço Você fala que o mundo inteiro te esqueceu Mas esquece que o seu grande amor sou eu Que dei a vida em sacrifício só por te amar Abri os braços lá na cruz, morri em seu lugar Te amei, te quis, meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei, a te ver na bonança O deserto eu enfrentei Te amei, te quis, meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei, a te ver na bonança O deserto eu enfrentei Te amei, te quis, meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei, pra te ver na bonança O deserto eu enfrentei Pra te ver na bonança O deserto eu enfrentei O deserto eu enfrentei Quem sou eu? Quem sou eu? Aquele que já foi vendido para ser escravo Mas Deus de mim cuidou Quem sou eu? Já fui jogado pros leões para ser devorado Mas a boca deles o meu Deus fechou Quem sou eu? Agar levando Ismael pra morrer no deserto Elias dentro da caverna sem ninguém por perto Davi diante de Golias com pedra nas mãos Mas Deus me ajudou Daquela vida de escravo Daquela vida de escravo honrado eu saí Eu sobrevivi Eu sobrevivi Disseram que eu tinha morrido Eu sobrevivi Enfrentei gigantes Até fui ferido Mas eu não perdi Mas eu não perdi Agar levando Agar levando Ismael pra morrer no deserto Elias dentro da caverna Elias dentro da caverna sem ninguém por perto Eu sobrevivi Passei no vale da tortura Mas sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Estive quase morto Estive quase morto Mas a mão de Deus chegou pra me acudir Eu sobrevivi Eu sobrevivi Enfrentei gigantes Até fui ferido Mas eu não perdi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Estive quase morto Mas a mão de Deus chegou pra me acudir Eu sobrevivi Eu sobrevivi Enfrentei gigantes Até fui ferido Mas eu não perdi Eu sobrevivi Estou presente Nas horas de angústia Você foi A palavra mais certa Nos momentos de duvidança Você foi A voz que me acalmava Quando eu triste chorava Você foi Meu amigo fiel Quando eu mais precisava E não há nada que se compare Ao teu amor És a fonte que joga pra vida Eterna, Senhor Não encontro Palavras para descrever Quem tu és Quando eu olho pra cruz Eu te adoro E me humilho aos teus fés Você foi A voz que me acalmava Quando eu triste chorava Quando eu triste chorava Você foi Não encontro Não encontro Palavras para descrever Quem tu és Quando eu olho pra cruz Quando eu olho pra cruz Eu te adoro E me humilho aos teus pés Quando eu olho pra cruz Eu te adoro Eu te adoro E me humilho aos teus pés Eu te adoro Eu te adoro Dói Dói Até parece que não terá fim Que o melhor então é desistir Que essa guerra é desnecessária Estás sozinho em meio a caminhada Dói Sorrir Sorrir Quando a vontade é chorar Calar Quando a vontade é falar E se humilhar Por quem ainda lhe feriu Na estrada Cantar Quando não existe motivos Adorar Com o coração ferido E se humilhar Quando a resposta dele Pra mim for o não Orar Orar Mesmo que o céu Pareça estar de bronze E que pareça Que Deus está longe Mas sei que estás atento Sempre a minha oração Eu posso estar aqui Mas sei que estás aí Ainda estás me vendo Eu não vou desistir Eu não vou desistir Pois sei que é um Deus Lutando em meu favor Eu vou continuar Acreditando Isso é só um momento O bombeiro gira E o senhor do tempo Se levantará Pra atender O meu clamor O meu clamor Dói Dói Sorrir quando a vontade é chorar Calar quando a vontade é falar E se humilhar por quem ainda lhe feriu Na estrada Cantar quando não existe motivos Adorar com o coração ferido E se humilhar quando a resposta dele Pra mim for o não Orar Orar Mesmo que o céu Pareça estar de bronze E que pareça Que Deus está longe Mas sei que estás atento Sempre a minha oração Eu posso estar aqui Mas sei que estás aí Ainda estás me vendo Eu não vou desistir Pois sei que é um Deus Lutando em meu favor Eu vou continuar Acreditando Isso é só um momento O bombeiro gira E o senhor do tempo Se levantará Pra atender O meu clamor 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 Pedras que me atiram Medos que me apontam São levantes pra tentar me deter Prazes que me acusam Línguas que me zombam Tudo isso pra tentar me vencer Portas que se fecham Planos não cumpridos Sonhos que se acabam Projetos perdidos Não podem me impedir Não vão me apagar Pois quem me chamou Me capacitou Pra não desistir de lutar Eu sou assim Não existe desafio que eu não toque Não existe mal nenhum que me derrote Eu sou fruto de um projeto elaborado Na cruz eu sou assim Não existe maldição que me impeça Hoje eu sei que estou debaixo da promessa Meu chamado foi selado pelo sangue De Jesus Eu sou assim Botas que se fecham Planos não cumpridos Sonhos que se acabam Sonhos que se acabam Projetos perdidos Projetos perdidos Não podem me impedir Não vão me apagar Pois quem me chamou, me capacitou Pra não desistir de lutar Eu sou assim, não existe desafio que eu não tome Não existe mal nenhum que me derrote Eu sou fruto de um projeto elaborado na cruz Eu sou assim, não existe maldição que me impeça Pois eu sei que estou debaixo da promessa Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus Eu sou assim, não existe desafio que eu não tome Não existe mal nenhum que me derrote Eu sou fruto de um projeto elaborado na cruz Eu sou assim, não existe maldição que me impeça Oh, 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 oh Noites tenebrosas de lamento Você vive maus momentos, quer da vida desistir O dia da angústia bate a porta Busca e não vê resposta, a vontade é sumir Anda pela casa a noite inteira Procurando um amamento de voltar a ser feliz Deita, mas o sono se levanta Diz que nada adianta, vive a vida por um triz Mas hoje isso tudo vai ter fim Este nosso encontro aqui não foi algo casual Eu vim pra te falar que Deus te ama Pelo nome ele te chama, você é especial O ouro não tem o seu brilho O sol não tem o seu fogo Você é o tesouro mais lindo Que pena que ninguém notou A obra de arte mais bela Que nenhum artista pintou Você é o desenho de Deus Pra ele você tem valor Oh, 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 oh Anda pela casa a noite inteira Procurando uma maneira de voltar a ser feliz Deita, mas o sono se levanta Diz que nada adianta, vive a vida por um triz Mas hoje isso tudo vai ter fim Este nosso encontro aqui não foi algo casual Eu vim pra te falar que Deus te ama Pelo nome ele te chama, você é especial O ouro não tem o seu brilho O sol não tem o seu fogo Você é o tesouro mais lindo Que pena que ninguém notou A obra de arte mais bela Que nenhum artista pintou Você é o desenho de Deus Pra ele você tem valor Pra ele você tem valor O ouro não tem o seu brilho O sol não tem o seu fogo Você é o tesouro mais lindo Que pena que ninguém notou A obra de arte mais bela Que nenhum artista pintou Você é o desenho de Deus Pra ele você tem valor Oh não, 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 não... Se inscreva no canal Coração está sozinho, sem amor Tá pedindo uma chance pra viver Tanto tempo suportando a solidão Pobre coração, cansado de sofrer Coração está perdido, sem ninguém Foram só decepções, nada mais Sente falta de carinho pra sonhar De um ombro pra chorar E não sabe o que faz Sai pela cidade a procurar O amor que um dia o deixou Que há muito tempo foi embora E nunca mais voltou Se o grande amor te abandonou Se o que restou da solidão Deus pode lhe dar um novo amor E fazer feliz seu coração Se o grande amor te abandonou Se o que restou da solidão Deus pode lhe dar um novo amor E fazer feliz seu coração Coração está perdido, sem ninguém Foram só decepções Foram só decepções, nada mais Mas, sente falta de carinho Sente falta de carinho pra sonhar De um ombro pra chorar De um ombro pra chorar Que há muito tempo Que há muito tempo foi embora E nunca mais voltou E nunca mais voltou Se o grande amor te abandonou Se o que restou da solidão Se o que restou da solidão Deus pode lhe dar um novo amor Deus pode lhe dar um novo amor Deus pode lhe dar um novo amor E fazer feliz seu coração E fazer feliz seu coração Se o grande amor te abandonou Se o grande amor te abandonou Se o que restou da solidão Deus pode lhe dar um novo amor E fazer feliz seu coração 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 Foi De repente quando depois mim já estava a cair Sangrando, chorando, notei que eu estava ferido Agonizando na estrada, esperando socorro Foi De repente ia vindo direto em minha direção Um sacerdote que ia pra congregação Mas tinha pressa, não me ajudou É Um levita também vinha vindo, mas passou de longe Lá vem outro, pensei comigo, acabou a minha sorte Ele pra mim olhou Parou e me ajudou Ele de mim cuidou Foi o Samaritão Foi Que me encontrou quando eu não tinha mais ninguém Que me abraçou, me deu colo, me fez ser alguém Ele me ajudou Foi o Samaritão Foi Que me amou quando o mundo já não me amava mais E agora eu chamo ele de pai E agora eu chamo ele de pai Foi o Samaritão Foi Um levita também vinha vindo, mas passou de longe Lá vem outro, pensei comigo, acabou a minha sorte Ele pra mim olhou Parou e me ajudou Ele de mim cuidou Foi o Samaritão Foi Que me encontrou quando eu não tinha mais ninguém Que me abraçou, me deu colo, me fez ser alguém Ele me ajudou Foi Foi o Samaritão Foi Que me amou quando o mundo já não me amava mais E agora eu chamo ele de pai E agora eu chamo ele de pai Foi o Samaritão Foi Que me encontrou quando eu não tinha mais ninguém Que me abraçou, me deu colo, me fez ser alguém Ele me ajudou Ele me ajudou Foi o Samaritão Foi Que me amou quando o mundo já não me amava mais E agora eu chamo ele de pai E agora eu chamo ele de pai Foi o Samaritão Foi E agora eu chamo ele de pai Que me amou quando o mundo já não me amava mais Quantas vezes eu pensei que fosse fácil caminhar Quantas vezes eu chorei, fui humilhado Não consegui chegar Minha estrada era feita de espinhos Sorridão Mais uma porta se abriu no meu caminho Encontrei a solução Eu disse chega Chega de viver na indecisão Chega de andar sem direção Ai, ai meu Deus Eu me entrego em suas mãos Eu disse chega Chega de viver na indecisão Chega de andar sem direção Ai, ai meu Deus Eu estou em suas mãos Minha vida agora é só felicidade Meu caminho agora é tanta novidade Minha sorte então mudou O meu poço que era cego Agora a água transformou O meu mundo que era escuro Uma luz iluminou Coração que era ferido Jesus Cristo transformou Eu disse chega 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 de viver na indecisão Chega de viver na indecisão Chega de andar sem direção Ai, ai meu Deus Eu me entrego em suas mãos Minha vida agora é só felicidade Minha vida agora é só felicidade Meu caminho agora é tanta novidade Minha sorte entrou Em meu poço que era cheio Agora a água transbordou O meu mundo que era escuro Uma luz iluminou Coração que era ferido Jesus Cristo transformou Em meu poço que era cheio Agora a água transbordou Em meu mundo que era escuro Uma luz iluminou Coração que era ferido Jesus Cristo transformou Jesus Cristo transformou Jesus Cristo transformou O dia vai e a noite vem chegando A minha solidão só aumentando Veja a hora disso tudo terminar Meu Deus me diz aonde isso vai parar Vivo acordado nesse pesadelo Sinto na pele a dor do desespero O vento sopra forte, quer me naufragar A tempestade é muito grande, vem me ajudar Eu sei que o Senhor tem poder E se ordenar o mar Vai ter que se acalmar Vem dar a dor do desespero Vem dar a última palavra Deus vem me dar forças pra continuar Uma bota está revolta Uma bota está revolta O meu barco longe do porto Mas a última palavra é ele quem vai dar Mas a última palavra é ele quem vai dar Mesmo tudo dando errado Não vou ficar preocupado Eu sei que o Senhor tem poder Eu sei que o Senhor tem poder E se ordenar o mar Vai ter que se acalmar Uma bota está revolta Vem dar a última palavra Vem dar a última palavra Deus vem me dar forças pra continuar Uma bota está revolta Uma bota está revolta O meu barco longe do porto Mas a última palavra é ele quem vai dar Mesmo tudo dando errado Não vou ficar preocupado Pois a última palavra é ele quem vai dar Uma bota está revolta O meu barco longe do porto Mas a última palavra é ele quem vai dar Mesmo tudo dando errado Não vou ficar preocupado Pois a última palavra é ele quem vai dar É Ele quem vai dar É Ele quem vai dar A última palavra, ele quem vai dar Ele quem vai dar Ele quem vai dar, ele quem vai dar A última palavra, ele quem vai dar Eu perdi, a sombra que trazia em minha brisa Não está aqui, sozinho não me adaptei Viver assim As lágrimas molham no meu rosto De repente, vem e lava Aquela dor que no fundo do peito apertava E eu fico sem saber o que fazer Se você estivesse aqui seria tudo diferente Me acalmaria, acalmaria a gente Sinto falta de ouvir sua voz Sinto falta de você Teu sorriso eu não encontro em ninguém Saudades bem intensas como um furacão Eu só te vejo nos meus sonhos E desejo acordar E quando eu acordo Você não está Mas logo fico bem Pois eu sei que te verei Quando for me encontrar Nas nuvens com meu rei Se você estivesse aqui seria tudo diferente Me acalmaria, acalmaria a gente Sinto falta de ouvir sua voz Sinto falta de você Sinto falta de você Você não está Você não está Mas logo fico bem Pois sei que te verei Quando for me encontrar Nas nuvens com meu rei No céu de glória No céu de glória No céu de glória Quando for me encontrar Nas nuvens com meu rei No céu de glória 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 As nuvens com meu rei Eu só te vejo nos meus sonhos E desejo acordar E quando eu acordo Você não está Mas logo fico bem Pois sei que te verei Quando for me encontrar Nas nuvens com meu rei Se você estivesse aqui seria tudo diferente Aprendi com as descidas Aprendi com a escassez Aprendi cavar poços E não encontrar água Aprendi a receber ou não Aprendi que a porta fechada é também Uma esperança pra quem quer entrar Aprendi que no deserto Deus te revela É no deserto que aprende a lutar, a viver Conquistar e ouvir tua voz Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Davi que desceu no vale Uma pedra e uma funda ficou na história A viver A viver conquistar A aprender A lutar A viver E ouvir tua voz Deus te revela no vale Deus te revela no vale Deus te revela no vale pra te levantar Nem toda descida Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Davi que desceu no vale Uma pedra e uma funda ficou na história A viver, conquistar, aprender, a lutar A viver e ouvir tua voz Deus te revela no vale pra te levantar Prefiro acima de tu A tua presença, paz Faço questão da presença em meu coração Sem a tua presença eu não saio daqui, oh paz Sou dependente dela pra descer e pra subir É por causa da presença que eu estou de ter Indispensável, companhia amável Tua presença é Sustento, alento, segurança, bonança Abrigo, refuso, descanso pra alta cansada É brisa em pleno calor Fonte de água friva se o rio secou Sem ela fico vulnerável Com ela protegida estou Não me atrevo dar um só passo Sem tua presença, Senhor Fica comigo, fica Senhor Fica comigo, meu Salvador Fica comigo, fica Senhor Fica comigo, meu Salvador Fica comigo, meu Salvador É por causa da presença que eu estou de ter Indispensável, companhia amável Tua presença é Sustento, alento, segurança, bonança Abrigo, refuso, descanso pra alta cansada É brisa em pleno calor Fonte de água friva se o rio secou Sem ela fico vulnerável Sem ela fico vulnerável Com ela protegida estou Não me atrevo dar um só passo Sem tua presença, Senhor Fica comigo, fica Senhor Fica comigo, fica Senhor Fica comigo, meu Salvador Fica comigo, fica Senhor Fica comigo, meu Salvador Fica comigo, meu Salvador Fica comigo, fica Senhor Fica comigo, meu Salvador Fica comigo, fica Senhor Fica comigo, meu Salvador Amém Tanto ódio pra todos os lados É preciso até tomar cuidado Pra não me perder Pra não esquecer Que eu nasci foi pra fazer o bem As pessoas vão se destruindo E os valores morais vão sumindo E o que fazer? É preciso entender Que o amor não faz mal a ninguém Que não há nenhum pecado Em amar e ser amado Uma ajuda pra quem está precisando Um abraço apertado E quem está chorando Que vença o amor Porque Deus é amor Um pedaço de pão Pro mendigo da rua E pra aquela criança Quase seminua Agasalha e calor Que vença o amor Eu ainda acredito no amor As pessoas vão se destruindo E os valores morais vão sumindo E o que fazer? E o que fazer? É preciso entender Que o amor não faz mal a ninguém E não há nenhum pecado Em amar e ser amado Uma ajuda pra quem está precisando Um abraço apertado E quem está chorando E quem está chorando E quem está chorando Porque Deus é amor Um pedaço de pão Pro mendigo da rua E pra aquela criança Quase seminua Agasalha e calor Agasalha e calor E que vença o amor Uma ajuda pra quem está precisando Um abraço apertado E quem está chorando E que vença o amor Porque Deus é amor Um pedaço de pão Um pedaço de pão Pro mendigo da rua E pra aquela criança Quase seminua Agasalha e calor E que vença o amor Eu ainda acredito no amor Como o ouro no fogo Está sendo provado E pelo orives Você está sendo testado É necessário Este processo Não se assuste No fogo Será retirada Toda a impurança E tudo aquilo Que te causa Incerteza Apenas adore Irmão E não murmure Deixa Deus Trabalhar Todo este processo Será mudar O teu valor Quem te viu E quem te vê Vai dizer Meu Senhor Ah como Ele mudou Era uma pedra bruta E sem brilho nenhum Mas orives Nessa pedra Trabalhou E hoje Ela Brilha brilhou Enquanto Deus Está trabalhando Adore Durante este processo Meu irmão Adore Deus está provando Ao mundo O seu valor Aguente firme O fogo está difícil Mas somente Adore Eu sei que está doendo Mas te peço Adore Em qualquer circunstância Adore Ao Senhor Mostre tua essência De adorador E adore Somente Adore Ampare Adore Venha o brilho De um adorador E adore Sorrindo Adore Chorando Adore É no fogo Que o ouro Mostra o seu valor Adore Ao Senhor Todo este processo Irá Mudar O teu valor Quem te viu E quem te ver Vai dizer Meu Senhor Ah como Ele Mudou Era uma pedra Bruta E sem brilho Nenhum Mas Oribes Nessa pedra Trabalhou E hoje Ela Brilhou Enquanto Deus Está Trabalhando Adore Durante Este processo Meu irmão Adore Deus Está Provando Ao mundo O seu valor Aguente Firme Por favor O fogo Está Difícil Mas Somente Adore Eu sei Que está Doendo Mas Te peço Adore Em qualquer Circunstância Adore Ao Senhor Mostre Tua essência Te adorador Que adore Somente Adore Ampare Adore Venha O brilho De um adorador Que adore Sorrindo Adore Chorando Adore É no fogo Que o ouro Mostra O seu valor Adore Ao Senhor Adore Ao Senhor Não é pra você Morrer Não é pra você Perder Esse teste É só Pra te Fazer Crescer Na escola Do Senhor É que Fiel Adorador É reconhecido Com o seu Valor É a provação Não Não Você não vai morrer Eu vim pra te dizer Que as promessas Que Deus fez Você irá viver Levante-se do céu Acalma o coração Deus vai fazer Aquilo que Ninguém pode Fazer É a provação Que purifica O ouro É no fogo Que Deus mostra O seu valor Mesmo que a fornalha Seja Aquecida Muito mais Você vai sair Do outro lado Fique em paz Ou não Você não vai morrer Eu vim pra te dizer Que as promessas Que Deus fez Você irá viver Levante-se do céu Acalma o coração Deus vai fazer Aquilo que Ninguém pode Não Não Você não vai morrer Eu vim pra te dizer Que as promessas Que Deus fez Você irá viver Levante-se do céu E acaba o coração E acaba o coração Deus vai fazer Aquilo que Ninguém pode Fazer Eu vim pra te dizer Eu vim pra te dizer Não posso explicar O que Ele é pra mim Palavras nunca Falarão Não dá pra imaginar O seu amor Sem fim Não cabe no Meu coração Impossível Sobreviver 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 Sem Ele É como uma abelha Sem o mel Impossível Imaginar Sem Ele É como uma noiva Sem o véu É como uma estrela Sem o céu É como uma estrela Jesus é fonte De água viva Eu sou a ser Sou uma alma Sem descanso Ele é a rede Jesus é a rosa De sarô Sou beija-flor Eu sou um coração Amando Ele é o amor Impossível Impossível Sobreviver É como uma noiva Sem o céu É como uma noiva Sem o véu É como uma noiva Sem o véu É como uma noiva É como uma noiva É como uma noiva Ele é a rei, Jesus é a roça de salão Sou beija-flor, eu sou o coração amando Ele é o amor Ele é o amor Com os meus joelhos caleçados Outra noite estou aqui, Senhor Meu corpo está tão cansado Mas me esforcei um pouco e aqui estou As minhas palavras são tão simples A ser sincero eu nem sei falar Me aceite desse jeito, sou humano Tu és santo, eu sei entender É que às vezes sou tomado pelo medo E me esqueço que tudo pode fazer Estou levado até pelos meus anseios E como eles dá vontade de morrer Aí me lembro que falaste com o exército E em meio a sarça ele pôde te ouvir Sendo assim, me ajoelho aos teus pés A ouvir tua voz, Senhor A ouvir tua voz, Senhor, estou aqui É de joelho aos teus pés Pede o que queres Pede o que queres porque eu Atento a quem estou E sempre pronto para responder o teu amor Eu sou teu pai, sou teu amigo, sou teu dono Quem não me conhece Não sabe quem não sabe quem não sabe quem não sabe quem eu sou De onde vim, o que passei quem me mandou quem me mandou Quem não me conhece não sente minha dor Desconhece o meu sofrimento, o meu valor Desconhece o meu sofrimento, o meu valor Quem não me conhece não sente o chicote rasgando minha carne Não sente o cheiro do sangue no chão Quem não me conhece não ouve o martelo Batendo os teus pés, furando minhas mãos Não sabe o peso da cruz que eu levava sem ter condições Quem me conhece Quem me conhece Eu sou Jesus Sabe a flor do chicote Porque eu morri Eu sou Jesus Quem me conhece Pelo nome Pelo nome me chama Quando falam de mim Seus olhos choram Sei que lhe ama Quem me conhece Quem me conhece Quem me conhece Sabe o peso da cruz Sabe a flor do chicote Porque eu morri Eu sou Jesus Quem me conhece Pelo nome me chama Quando falam de mim Seus olhos choram Sei que me ama Quem me conhece Sabe o peso da cruz Sabe a dor do chicote Por que eu morri Eu sou Jesus Se eu me calar As pedras clamarão Se eu me calar Os montes rugirão Se eu me calar No som do meu silêncio As almas sofrerão Se eu me calar Não tem teu sangue em mim Se eu me calar Em mim não vive Deus Se eu me calar Como vou explicar Minha missão Meu louvor Tem dono Já não mais vivo eu Eu adoro 24 horas Todo dia, toda hora Sou de Deus Confesso que às vezes Penso em não continuar Mas como é difícil Se eu nasci Pra te adorar A minha vida é dele Sou cem por cento Deus Não posso me calar Se eu me calar As pedras clamarão Se eu me calar Os montes rugirão Se eu me calar No som do meu silêncio As almas sofrerão Se eu me calar Não tem teu sangue em mim Se eu me calar Em mim não vive Deus Se eu me calar Se eu me calar Como vou explicar Minha missão Confesso que às vezes Penso em não continuar Mas como é difícil Se eu nasci Pra te adorar A minha vida é dele Sou cem por cento Deus Não posso me calar Se eu me calar Se eu me calar As pedras clamarão Se eu me calar Os montes rugirão Se eu me calar No som do meu silêncio As almas sofrerão Se eu me calar Se eu me calar Não tem teu sangue em mim Se eu me calar Em mim não vive Deus Se eu me calar Como vou explicar Minha missão O meu louvor O meu louvor O meu louvor tem dono Sozinho trilhei por caminhos Pisei as fios Não pude encontrar Um lugar onde houvesse refúgio E ali finalmente Poder descansar Alguns que parecia bom Mas eram de morte Seu fim era amar Mas achei o caminho certo Vou trilhar por ele Até o final Ali não Ali não haverá Mais dor Nem saudades Só alegria Paz E felicidade Ando, ando, não Me canso Pois meu alvo é o povo Muitos Muitos dizem que estou atrasado Com Cristo ao meu lado Vou chegar ali Ali não haverá Mais dor Nem saudades Só alegria Paz e felicidade Paz E felicidade Ando, ando, ando Ando, ando, não Me canso Pois meu alvo é o povo Muitos dizem que estou atrasado Com Cristo ao meu lado Vou chegar ali Muitos dizem que estou atrasado Com Cristo ao meu lado Vou chegar ali Eu sei de tudo que se passa no teu coração Eu te conheço, sei a causa dessa solidão Conheço o teu ponto fraco, sei os seus defeitos Mesmo assim vou dar um jeito na situação Você diz eu não mereço, mesmo assim te amo Você diz eu sou tão fraco, eu te fortaleço Você diz eu não sou nada e nem tenho valor Mas foi por ti um dia que eu paguei um alto preço Você fala que o mundo inteiro te esqueceu Mas se esquece que o seu grande amor sou eu Que dei a vida em sacrifício só por te amar Abri os braços lá na cruz, morri em seu lugar Te amei, te quis Meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei A te ver na bonança o deserto eu enfrentei Te amei, te quis Meu sofrimento foi pra ver você feliz Meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei Eu te fortaleço Eu te fortaleço Eu te fortaleço Sofri, chorei Sofri, chorei A te ver na bonança o deserto eu enfrentei Te amei Te amei, te quis Te amei, te quis Te amei, te quis Meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei Eu te fortaleço Eu te fortaleço Eu te fortaleço Loucuras, tristezas Eram partes de mim O terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços do chão Minha alma vagava na escuridão As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a veriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engana Já fui fonte seca, hoje eu sou o céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou O terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu fui Outro lado eu fui Meus pedaços do chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou uma verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a veriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engana Já fui fonte seca, hoje eu sou o céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engana Já fui fonte seca, hoje eu sou o céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Amém